Na vida os altos e baixos são ondas feitas do mar As oscilações são aulas onde aprendemos remar Temos que estar confiantes, seja em qual for a maré A descrença afunda o barco do navegador sem fé Não é fácil merecer a imensa graça de ser Merecedor de poder ter fé que nos faça saber Que se algo acontecer, abrem-se os braços de um ser Prontos a nos acolher quando a fé se reduz Jesus quando pesa a cruz Jesus quando falta luz Sempre nos resta Jesus quando falta luz Jesus quando pesa a cruz Jesus quando a fé se reduz Sempre nos resta Jesus Acalmador de oceanos Apaziguador de ânsias Alongador de destinos Encurtador de distâncias Porto seguro onde atracam Os destinos à deriva Reside dentro de todos Os corações que a fé viva Não é fácil merecer A imensa graça de ser Merecedor de poder Ter fé que nos faça saber Que se algo acontecer Abrem-se os braços de um ser Prontos a nos acolher Quando a fé se reduz Jesus quando pesa a cruz Jesus quando falta luz Sempre nos resta Jesus Quando falta luz Jesus quando pesa a cruz Jesus quando a fé se reduz Sempre nos resta Jesus Muito obrigado, valeu Cadê o seu Marco Mandeiro? Valeu, Fábio Valeu, Regiano Valeu, Dona Maria Tudo é só ele que me ensina